Olá a todos, o meu nome é Rosângela Reia e é uma satisfação trazer esse tema hoje para vocês. Inclusive, eu começo com essa frase de que o padrão de tratamento para pacientes com infarto agudo do miocárdio melhorou consideravelmente ao longo dos anos, mas o prognóstico não mostrou uma mudança dramática, indicando que novas abordagens são necessárias para reduzir o risco cardiovascular. Isso, de certa maneira, justifica essa apresentação, eu espero que atraia atenção para essa apresentação.